Pessoal, bom dia. Eu vou falar aqui da entrevista do Bolsonaro com o Siqueira Júnior, que tem algumas coisas importantes e significativas ali, e a reação a isso, uma reação muito importante particularmente, que é o STF estar querendo impor o lockdown ele mesmo. Pois bem, eu vou falar de várias notícias aqui que foram sugeridas pelo Rei dos Piratas, Vitor Shin, Pikachu Libertário, apelido engraçado 39 e servidor público libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso programa. Se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, alguns dias atrás o Bolsonaro gravou um programa com o Siqueira Júnior da rede A Crítica, a TV A Crítica, que é uma TV amazonense, mas que tem uma expansão grande no Brasil, tem em Minas agora também, parece que está crescendo bastante, e particularmente é uma figura na internet. O pessoal se amarra no Siqueira Júnior, que tem aquele jeitão dele de típico brasileiro, conservador, cristão e coisa e tal, e aquela brincadeira toda. É um cara muito comunicativo, é muito divertido mesmo o programa dele. Quem não viu ainda, está aí na internet para ver. Eu não vou tocar aqui parte do programa, porque seria muito longo o programa dele. O vídeo todo tem 43 minutos. O pedido do povo brasileiro. Onde eu ando, as pessoas sempre perguntam, você quer dizer, quando é que um presidente vai lá, você quer dizer que deveria fazer uma entrevista. Fizeram a brincadeira para... Enfim, é programa de povão, brincadeira, legal, ótimo, acho engraçado pra caramba, muito divertido, né? E isso, na verdade, doeu na oposição por vários motivos. Primeiro, porque escancara o quanto a popularidade do Bolsonaro ainda está alta com o povo. É, você pode achar que não, que com essa... Ah, que morreu 300 milhões de brasileiros, não sei quantos milhões de brasileiros que morreram aí na pandemia, Bolsonaro deve estar sendo execrado pela população. E não, é o que eu estou explicando. Essa visão de pandemia como algo ruim existe, é lógico, as pessoas estão preocupadas, ninguém está imune a isso. Mas a visão de que Bolsonaro tem culpa disso, obviamente que não tem. E o plano da oposição de fazer isso, de jogar isso contra ele, fez água. Além disso, o plano dele também, de tentar colar no Bolsonaro a parte ruim, negócio do clima, coisa e tal, de criar um problema com os Estados Unidos, não colou. Eu já sabia que não colava. Eu já falei isso lá atrás, que o Biden falou aquele negócio todo de ambientalismo e coisa e tal, e sequestrar a Amazônia e não sei o que lá, e obrigar, e usar força. Meu amigo, na prática, ele fez isso pra agradar o eleitorado dele lá, verde, lá nos Estados Unidos, e ele não faria isso, não tem nem como fazer, não tem lógica fazer isso. Então, no final das contas, acabou que ficou por isso mesmo, o governo americano disse que Bolsonaro teve um tom positivo e construtivo, e isso daí vai ficar por isso mesmo. Não tenha dúvida, vai continuar tendo crítica, o pessoal da esquerda vai continuar criticando queimadas na Amazônia, vão continuar jogando números ruins e coisa e tal, porque o papel deles é esse, mas ficou por isso aí. Agora, o que teve de significativo? Então, ou seja, essas notícias todas aqui, é legal, divertido, coisa e tal, mas não teve nada de significativo. O que teve de significativo no programa do Siqueira foi o seguinte, foi o Bolsonaro falando pela primeira vez em questão de colocar o exército na rua. Isso é uma coisa que, tem que lembrar vocês, eu não gosto dessa ideia, eu acho que o uso de força pra resolver o problema de força não resolve nada, vocês sabem a minha ideia sobre isso, usar uma entidade maior pra resolver o problema da opressão de uma entidade menor não resolve nada, só cria mais violência. Então, a saída é o indivíduo se revoltar, é o indivíduo estar armado, é o indivíduo desrespeitar, é o indivíduo desobedecer sempre que possível. Querer apelar para uma entidade maior, pra ela resolver o problema, isso, na verdade, piora a situação. Isso é como eu vejo a coisa. Mas, enfim, o que aconteceu durante a entrevista? Ele falou que as forças armadas podem ir à rua pra acabar com essa covardia de toque de recolher. O pessoal fala do artigo 142 da Constituição, que é a manutenção da lei e da ordem, ou seja, ele não pode intervir, é verdade, o 142 é só se houver um problema, mas, eventualmente, se houver um problema grande, ou seja, se houver revolta da população, se houver briga generalizada, ele pode botar o exército na rua pra tentar pacificar, pra garantir a lei e a ordem. Então, ou seja, o que dá a entender que houve aqui é, se governadores continuarem com esse negócio de lockdown e coisa e tal, e a população se revoltar contra isso, e houver briga e houver problemas, ele pode botar as forças armadas pra resolver isso. Ele disse que tem até um plano pra isso e coisa e tal, não vou entrar em detalhes, mas é possível de um caso de um caos no Brasil. O que eu tenho falado, essa política de quarentena fica em casa, é um absurdo isso daí. Bom, nisso eu concordo com ele, tá? Quarentena, lockdown, fechar tudo, é um absurdo completo, a gente já falou em vários vídeos aqui. Eu não posso falar de forma aberta aqui no YouTube, vocês sabem, o YouTube não gosta da minha opinião sobre essas medidas, mas eu devo falar sobre isso num vídeo no Rumble hoje, vai estar o link aí na descrição sobre os protestos lá em Londres contra o lockdown. Mas o fato é que o Bolsonaro também compartilha dessa opinião e o que ele deixou entender aqui é que caso governadores e prefeitos continuem com o lockdown e isso gere problemas com a população, que ele pode intervir e colocar o exército. Então, de novo, minha posição sobre isso eu acho um absurdo, acho que ele não deveria fazer isso, acho que ele vai ser até punido por ter falado isso. E no final das contas o que acontece é, como eu falei, os governadores estão usando opressão contra os indivíduos? Estão. Isso é indevido? É indevido. Qual a saída disso? Agorismo, contornar o Estado, sair fora, desobedecer. Isso é a solução. É o indivíduo lutando contra a opressão do Estado. Querer que um Estado maior ainda que o governo federal coloque força para obrigar governadores a fazer alguma coisa, isso é pior. Prejudica mais no final das contas, porque no final das contas, se conseguir isso, vai ter uma dominação muito maior sobre o indivíduo do que o Estado. Isso vai naquela estratégia também que o pessoal fala muito. Ah, mas sem o Estado, quem vai proteger a gente de máfias criminosas? Não resolve. Quem protege você de uma máfia criminosa é você mesmo. Se você não é capaz de proteger uma máfia criminosa, você quer chamar outra máfia criminosa maior para dar conta daquela máfia criminosa menor, não vai resolver o seu problema. A saída é sempre o indivíduo. Não é chamar um grupo armado maior ainda para resolver o problema daquele grupo armado menor que está te oprimindo. Mas enfim, a base bolsonarista, o pessoal que apoia intervenção militar, essas besteiras, adorou esse pronunciamento. Mas não tenha dúvida, a chance disso acontecer é pequena. Eu vejo que acho pouco provável que esse tipo de lockdown continue por mais muito tempo. Aula em federal, esquece. Se voltar, vai voltar ano que vem. Se voltar algum dia. Mas em termos de lockdown, de proibir pessoas de trabalharem e coisa e tal, eu acho que não deve ter mais muita coisa daqui pra frente. A tendência é diminuir. Eles já conseguiram aquilo que eles queriam, que era a CPI e coisa e tal, que a gente já falou, vai prejudicar governadores e prefeitos muito. Mas eles estão fazendo todo um movimento para evitar esse tipo de coisa. Então, dá pra ver que essa entrevista com o Siqueira machucou fundo na esquerda. O pessoal ficou realmente chateado. Olha só, ele posou com uma foto do CPF cancelado. Pra quem não sabe, o CPF cancelado é uma brincadeira que o próprio Siqueira faz. Sempre que tem o caso de um ladrão que o dono do lugar mata o ladrão que tentou roubar e morre e coisa e tal, ele faz essa brincadeira de CPF cancelado. É uma coisa interessante. Eu já falei pra vocês, eu sou totalmente contra a perna de morte. Mas reação à agressão é válida. Reação à agressão é sempre válida. E aí, se a pessoa morreu na agressão, na reação à agressão, realmente eu só lamento. Então, isso aí tá dentro do princípio libertário. Então, é claramente uma brincadeira, mas aí a esquerda fica toda... Ai, meu Deus, eles usaram uma foto do CPF cancelado com não sei quantas mortes por Covid. Ah, pô, para, né? Não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Uma pessoa que quer ficar, quer gerar revolta, eles querem ficar... Ai, meu Deus, que vontade de me mostrar oprimido, de me mostrar ofendido por isso, não sei o que lá. Olha, o Brasil acumulava 386.410... Os caras sabem até o número, meu Deus. Como se esse número significasse alguma coisa, ser uma lorota parida por secretarista do UOL. Enfim, então, no final das contas... Ah, aqui, olha só, a Samia Bonfim, tinha que ser ela, né? Mas olha só, você se engana, repara como é que a esquerda ficou machucada com esse troço mesmo, né? Doeu fundo isso lá no pessoal. Porque, certamente, isso aqui vai dar um... É uma coisa que o povo gosta, é uma coisa que vai ser positiva para Bolsonaro, no final das contas. Agora, não ache que esse pessoal não vai reagir. E eles vão reagir e tem uma reação muito forte e uma reação muito preocupante no STF. Essa ação do PCdoB e do PSOL alega omissão de Bolsonaro na pandemia. Olha só, do ponto de vista jurídico, isso é uma coisa teratológica, isso não faz sentido nenhum do ponto de vista jurídico. Mas vocês sabem, já faz muito tempo que o STF abandonou essa coisa de lei, direito, jurídico. Esquece isso. Isso é partido de oposição mesmo, acabou, né? Qual que foi a ideia? O PCdoB e o PSOL entraram com uma ADO, que é uma Ação Direta de Constitucionalidade, por omissão, em que eles, na verdade, querem forçar o STF a determinar o governo federal a fazer alguma coisa contra a pandemia. E o que eles querem fazer? Olha só, segundo os partidos, trata-se de caso de excepcional urgência, considerando que acontece calamidade pública e que o presidente não está fazendo nada. Aí eles fazem aquela propaganda toda de não sei o que lá, de a conduta praticamente assumida de resistência, de oposição e não sei o que lá, iniciativa de menosprezo à gravidade da pandemia, boicote ou retardamento a providências. Enfim, o que é isso daqui? O que eles querem no final das contas? Como eu já falei, do ponto de vista jurídico, não tem lógica nenhuma, não cabe ao STF determinar o executivo fazer alguma coisa. É justamente para isso que existem freios e contrapesos. O STF não pode governar. Para governar, o STF precisaria participar de eleição e ser eleito. Isso de acordo com os papeizinhos deles mesmos. Na ética libertária, nem assim. Na ética libertária, o STF, se tivesse governar, tinha que abrir uma empresa de leis privadas e as pessoas teriam que contribuir e aceitar voluntariamente serem regidas pelo STF. Mas aqui, no Estadistão, o que acontece é isso. Ou seja, o absurdo é que eles não podem querer governar no lugar do executivo. E é exatamente isso que pede essa ação direta de constitucionalidade por omissão. Que é obrigar Bolsonaro a fazer alguma coisa porque está alegando que ele está ferindo o direito à saúde. Lembra aquele papo de direito coletivo à saúde e coisa e tal? E olha só por que isso se encaixa muito bem. Eu não sei se isso vai passar. Porque como eu falei para vocês, é um absurdo completo. É uma coisa que não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma validade jurídica. Não tem nenhum ponto qualquer que justifique isso juridicamente. Mas, meu amigo, nesses momentos, eu vou te explicar por que isso tem um ponto importante. O que eles estão dizendo aqui é que tem que estabelecer uma comissão com representantes do governo, da União, representantes da União, dos governos estaduais e da comunidade científica para coordenar o combate à pandemia no país. Repara, lá no início da coisa, o STF determinou que Bolsonaro não era ele que deveria gerir a pandemia. Seriam os governos estaduais e municipais. E os governos estaduais e municipais conseguiram, então, fazer o que eles quisessem. Tanto que fizeram lockdown. Um monte deles fez lockdown aí. O problema todo é o seguinte. Como eu expliquei para vocês, essa onda de lockdown que teve aqui, um dos objetivos dela, além de enfraquecer politicamente o presidente, que eles acham que já atingiram com a CPI, eles queriam também dinheiro para estados e municípios. Lógico, no final das contas, é sempre pelo dinheiro. Qual era a ideia deles? Forçar Bolsonaro a decretar um lockdown para, então, os estados e municípios exigirem dinheiro. Porque, afinal, você está fazendo lockdown por ordem do governo federal. Pô, tem que recompensar a gente porque não está tendo arrecadação de imposto, né? É isso daí. Então, ou seja, o que eles querem agora é mais do que tirar o poder de Bolsonaro de gerenciar a pandemia, porque isso eles já tinham tirado lá atrás, eles querem agora obrigar ele a tomar medidas. Ou seja, não basta que os estados e municípios já estejam tomando medidas, eles querem forçar uma medida federal. Por quê? Pelo único motivo de que isso daria margem para eles cobrarem dinheiro do governo federal, que é o que está por trás da história. O que eles querem, no final das contas, é isso. É dinheiro. Sempre foi, nunca deixou de ser. Eles estão querendo esse tipo de coisa. E por isso, como isso faz parte desse plano, que não é só plano da esquerda, é o plano de toda a máfia fisiológica do governo lá em Brasília, eu acho que tem uma chance grande de passar esse troço, hein. E não tenha dúvida, eles falam aqui que, ah, não, que essa comunidade pode até tomar medidas para o Brasil e até, em último caso, decretar lockdown nacional. Não, amigo, não tenha dúvida. Se fizer isso, vai ser dois dias e vai ter lockdown nacional. Não tenha dúvida. Vão dar um jeito de dar um pico de mortes, vocês sabem que eles conseguem manipular esses números, e no final das contas vai decretar lockdown nacional. Então, olha só, isso é preocupante, tá? Eu acho que tem chance disso acontecer. Vamos ver. Como eu falei, o ponto é que, do ponto de vista jurídico, isso não tem lógica nenhuma, mas foi época que isso impedia o STF de tomar uma decisão. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado.